Sai com a moça Os corpos voar é uma dança sensual Baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em Angola Não precisa de aprender, não precisa de ensinar Mas não só a gente querer e deixar-se balançar Os corpos ficam molhados, o coração acelera Dança dos apaixonados, ter uma paixão quem me dera Sai com a moça, deixa nela, deixa o que sombra rolar Põe a mão na canela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em Angola Saca a moça, deixa nela, deixa o que sombra rolar Põe a mão na canela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em Angola Não precisa de aprender, não precisa de ensinar Basta só a gente querer e deixar-se balançar Os corpos ficam molhados, o coração acelera Dança dos apaixonados, ter uma paixão quem me dera Saca a moça da janela, deixa o que sombra rolar Põe a mão na canela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em Angola Saca a moça da janela, deixa o que sombra rolar Põe a mão na canela, deixa os corpos voar É uma dança sensual, baseado em cola-cola Um balanço divinal que nasceu lá em Angola